55, 1, 2, 3, o povo pede Edir Salles outra vez! A minha vereadora, eu já sei quem é, minha amiga de sempre é uma mulher de fé. Edir Salles em ação, trabalhando pela nossa região, Edir, trabalhando pela nossa região, Edir, Edir. Edir Salles, a força da mulher, Edir, abre o seu lado pro que der e vier, Edir, experiência na hora de fazer a nossa vereadora, Edir, sempre perto de você, Edir, Edir. 55, 1, 2, 3, Edir, Salles por vocês, outra vez 55, 1, 2, 3, agora chegou a nossa vez, Edir. 55, 1, 2, 3, Edir, Edir, Edir. 55, 1, 2, 3, Edir, Salles por vocês, outra vez 55, 1, 2, 3, agora chegou a nossa vez, Edir. 55, 1, 2, 3, o povo pede Edir, Salles outra vez. Edir, Salles, pela saúde e pelo esporte, ela fez. Infraestrutura e educação, ela fez. Pelo transporte e segurança, ela também fez. 55, 1, 2, 3, o povo pede Edir, Salles outra vez. 55, 1, 2, 3, o povo pede Edir, Salles outra vez. Edir, Edir.